Oia, DJ Ruivo tá hoje, DJ Ruivo tá aí Nunca conte pra ninguém, sua vitória neguim Vagabundo põe olho grande, nego, sempre foi assim Essa daqui foi eu que fiz pros fofoqueiros lá do bar Pros famoso língua de bicho que falou que eu não ia chegar Mas só que tem o Jesus Cristo e minha cera vai brilhar Porque a pura verdade, Deus que é dono do lugar Não adianta querer, tenta vir me atrasar A minha luz é muito forte, cuidado pra não te cegar Jesus Cristo se me perdoa, quem é você pra me julgar Porque a pura verdade, Deus que é dono do lugar Não adianta querer, tenta vir me atrasar Bebemos até aguardar chuva pra chegar onde nós tá Então abaixa sua tanga e possa respeitar Porque a pura verdade, Deus que é dono do lugar Até a minha mulher tá querendo me largar Então se liga, mozão, na letra que eu vou lançar A fofoca tá vencendo, mas o jogo vai virar E só quem vai suceder comigo vai beber da minha água Não adianta querer, tenta vir me atrasar A minha luz é muito forte, cuidado pra não te cegar Essa daqui é novidade, DJ Ruiva é nóis que tá Porque a pura verdade, Deus que é dono do lugar Não adianta querer, tenta vir me atrasar A minha luz é muito forte, cuidado pra não te cegar Essa daqui é novidade, o juiz de fora eu vim de lá Porque a pura verdade, Deus que é dono do lugar DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas Mozão no seu aniversário, tinha bolo e salgado Vi as crianças sorrindo, não tem dinheiro que pagar Mas quando olhei pro lado, fiquei até revoltado Porque eu vi traição e língua de sogra E a língua afiada, Jesus desce com a espada E corta a maldição, língua que fala pagar Agora tô revoltado, um pouco meio chateado Mas eu tenho Jesus Cristo e nunca vou parar Não adianta querer, tenta vir me atrasar Bebemos até a água da chuva pra chegar onde nós tá Então abaixa sua tanga e passa a respeitar A minha luz é muito forte, cuidado pra não te cegar Se Jesus Cristo me perdoa, quem é você pra me julgar? Porque a pura verdade, Deus que é dono do lugar Porque a pura verdade, Deus que é dono do lugar Porque a pura verdade, Deus que é dono do lugar Nunca conte seus sonhos pra ninguém Primeiro você conquista, depois você conta Porque olho grande, é mato MC Lequinho, MNJF É um prazer imenso, é nóis Tamo junto Tem água da chuva pra chegar onde nós tá Então abaixa sua tanga e passa a respeitar Porque a pura verdade, Deus que é dono do lugar